Boa noite, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje estamos com mais uma live, né? A gente tem um tempo para recuperar as energias e estamos de volta com as nossas lives de maquiagem, tá? E hoje a gente vai trazer uma make super linda, super tendência, tá? Que tá muito na moda, tá muito em alta agora, então vou estar transmitindo aqui pra vocês. Vou estar passando dicas muito legais, tá? Vou estar ensinando vocês muitas coisinhas, muitas dicas que vão fazer a diferença na make de vocês, tá bom? Então fica ligadinho até o final, que no final dessa live vai ter uma surpresa. Então fica comigo até o final e vamos começar a cuidar da nossa pele, fazer o preparativo da nossa pele pra gente poder fazer uma make bem linda, bem top, bem top das galáxias, pra gente poder arrasar como sempre, né? Então vamos começar, gente, meu rosto já tá limpo, já tá lavado, tá? E agora eu vou começar já aplicando o tônico, que eu sempre digo pra vocês esse baratinho aqui, que não tem ação adstringente, que é o tônico da Ruby Rose, tá gente? Esse aqui ele é muito bom e ele não é adstringente, então ele não traz consequências a longo prazo pra sua pele, tá? Então tonifica sua pele pra poder equilibrar o pH dela, pra restaurar esse pH, que vai ser chamado de tônico equilibrante. A pele tá limpa, né? Agora a gente vai pros próximos passos. E hoje eu vou usar, gente, aqui o Gotas de Unicórnio da Tom Vivo, tá? Que esse aqui ele é um serum maravilhoso, que ele tem até um pouquinho de brilhozinho, mas não vai fazer muita diferença, porque a gente vai fazer a aplicação da base. Ele vai dar uma hidratada nessa pele, gente, que tá precisando de hidratação. Toda pele bem hidratada, ela tem tendência, a base é durar mais tempo. Então valorize hidratar a sua pele, tá? E depois você aplicar os outros produtos. Não pule o processo, gente. Porque se você pula o processo da hidratação, da preparação da pele, da skin care, você pode ter uma maquiagem que não vai durar tanto tempo. Então vamos caprichar na preparação de pele, que vocês não vão se decepcionar com o resultado da make de vocês, tá bom? Então capricha aí, deixa a pele absorver um pouquinho o produto, pra gente poder seguir os próximos passos, tá? Então enquanto a pele absorve o produto, eu gosto de adiantar, acelerar o processo, nós vamos aqui fazer a nossa sobrancelha, tá? O que tá na moda agora, gente, é a sobrancelha pra cima, né? Mas eu vou ser... ...essa sobrancelha, que é a sobrancelha pra cima, que eles colocam, penteiam pra cima, né? Pra poder dar, parecer que a sobrancelha tá maior, né? E penteiam, agora a moda é a sobrancelha pra cima. Eu não sou muito fã, mas tem quem goste, né? E quem gosta, eu respeito, tá? A gente respeita a ideia de cada um, de quem gosta e de quem não gosta também. Se você gosta dessa sobrancelha bagunçada, coloca aqui nos comentários, tá? E o básico da sobrancelha bagunçada, gente, é você pentear pra cima os pelinhos. Olha só que coisa doida, gente. Mas é... o pessoal gosta, né? Se o pessoal gosta, vamos fazer. Ó, penteia pra cima os pelinhos da sobrancelha. Ó, basicamente é isso, meio bagunçadinha. Deixa eu olhar aqui no espelhinho, que o espelhinho ajuda mais. E a gente faz uma leve... um leve preenchimento com ela, tá? Eu vou usar esse tonzinho aqui de sombra, bem clarinho, tá vendo esse marrom claro? Vou usar esse marrom pra poder fazer um preenchimentozinho nela, bem de levinho mesmo. Isso aqui é bom, gente, pra quem? Pra quem tem pouco pelo na sobrancelha. Então, a gente dá uma leve preenchida, porque isso aqui vai ajudar a engrossar um pouquinho a sua sobrancelha. Você pentear os pelinhos pra cima. Dá aquela leve preenchidinha. Não precisa caprichar, tá, gente? Essa técnica é realmente pra deixar a sobrancelha mais natural, tá? Preencheu com a sombra? Mas ainda eu não tenho sombra. Posso preencher com lápis de sobrancelha? Pode, mas eu não indico muito, não. Mas passa pouquinho se você for preencher com lápis de sobrancelha, tá? Pra não ficar muito forte. E agora a gente vem, ó, penteando, ó, que ele já dá aquela esfumadinha. Penteando, jogando o pelinho pra cima, ó, o cabelo pra cima. Certo? O que é que aparece? Parece que a sobrancelha... Tá mais grossa, né? E essa é a intenção. Pra quem tem a sobrancelha fina, né? Ajuda a dar aquela engrossada. Não é uma coisa que eu gosto muito, mas vamos lá. Vamos para a próxima parte. Gente, agora a minha pele já absorveu o serum. Então nós vamos prosseguir para os próximos objetivos nossos, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de primer. Cadê meu primer? Cadê disso? Ah, tá na minha frente, gente. Um pouquinho de primer nessa região. O primer, gente, a gente não aplica no rosto todo. A gente aplica na região onde a gente tem poros dilatados. Não é bom que você passe no nariz, tá? Porque o nariz, ele não absorve o primer. Então aplique somente nessa região que você tem os poros. Aqueles buraquinhos, né? Os poros dilatados. Que ele vai surtir efeito. Nessa região. Tá bom? Ó, apliquei o primer. E agora, hein, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos pegar agora o corretivo, tá? A gente já fez a skincare. A gente agora vai passar para as próximas partes. Como eu tô com um pouquinho de olheira. Aqui na câmera não tá dando pra ver muito bem, não. Né? Mas eu vou cobrir um pouquinho dessa olheira com o corretivo. Né? Com o corretivo laranja, gente. Pra quem não sabe, o corretivo laranja, ele anula melhor olheiras. Porque... Do que o corretivo amarelo. Porque os tons dele, eles são mais compatíveis. Porque não existe, quase não existe olheira roxa, né? Então, a maioria das olheiras, o corretivo laranja, ele é o que mais dá certo pra... Pra anular, né? A cor das olheiras. Então, eu vou pegar aqui, gente. Só que eu tô com... Pegar aqui um pincel. Pincel língua de gato. Pra gente poder fazer essa aplicação do laranja, tá bom? Vamos lá aplicar o corretivo laranja. Ó, aplique. E aqui, gente. Agora é assim, né? Por quê? Ó, antes a gente ia sair aplicando, fazendo aquele vezinho. Aplicando em tudo, mas agora mudou. Aqui também no cantinho. Aqui também no cantinho. Ok? Agora a gente vai com uma esponjinha umedecida. E a gente dá batidinha, gente. Pra espalhar esse corretivo. O que eu tô usando aqui, gente, é corretivo em creme. Mas você pode também usar o corretivo líquido também. Que é aquele que vem no vidrinho. Aquele vidrinho igual ao vidrinho de batom, né? Você pode usar ele também, que não tem problema nenhum. Ok, gente. Já deu uma melhorada na olheira, né? Agora a gente vai aproveitar e aplicar, gente, a nossa base, tá? A base que eu tô gostando muito de usar, gente, é uma base mais leve, mais fluida, né? Sem um acabamento muito pesado. Já que agora na maquiagem a gente tá com uma onda mais... Uma onda de maquiagem mais suave, né? Mais natural. Então vamos aplicar aqui. Eu vou usar aqui esse Baby Queen da Renew. Tá? Que ele é o médio. Ele, como ele é um produto pra você usar de dia. Até mesmo direto na pele. Sem necessidade de primer, de outras coisas. Eu vou aplicar ele aqui. Ele é bem leve, bem líquido. Bem fluido. Então vai ser bem útil pra gente, tá? E como a gente quer um acabamento na maquiagem mais natural, nós vamos usar o pincel Duo Fiber. Que ele vai dar esse acabamento mais natural na pele, tá bom? Vai dar um acabamento mais natural. Vai ficar topzinho. Top, 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 top é a nossa pele. Vai dar aquela cobertura, né? Mas sem ficar aquele rebocão. Então vai ficar mais natural. Uma vibe mais natural na pele. A gente vem com o pincel e vai espalhando a base, gente. Isso não tem segredo. Pincel Duo Fiber você vai dando aquelas batidinhas e arrastando ao mesmo tempo. E aí Dá batidinha com esse pincel, gente. Não tem muito segredo. Você vai dando batidinhas e vai arrastando. E ele deixa esse acabamento mais natural. Como vocês podem ver. Não fica aquela pele reboco, aquela pele muito pesada. Espalha um pouquinho nessa parte aqui da mandíbula. Espalha no colo também. Se você for usar uma roupa que é mais aberta. É bom até você, às vezes, espalhar um pouquinho no colo. Porque senão, quando você for tirar foto, vai dar diferença de textura na foto. Porque você não espalhou ali nessa região do colo. Tá certo? Gente, como vocês podem ver. A gente já cobriu a pele. Tá bem naturalzinha mesmo. Bem tranquila. Bem suave. A gente não vai fazer um rebocão. E agora a gente vai pra próxima parte. Que a gente vai fazer um leve contorno, tá gente? Nesse rosto. Pra poder dar uma afinada nele. E pra isso a gente vai usar um corretivo um pouco mais escuro que a pele da gente, tá? Eu vou usar esse corretivo aqui da Avon. Tá bom? Que é uma base em textura creme. Mas que também serve como corretivo. Você pode usar também base em textura creme. Eu vou pegar esse pincel aqui. E a gente... Agora a gente usa uns rebocos, né? Mais suave. Então o corretivo escuro ele vai vir só mesmo em uma partezinha. Só aqui mesmo. Pra poder dar aquela afinada no rosto. Sem muito exagero, né? E também vamos dar uma leve afinada nesse nariz, né gente? Só um pouquinho. Sem exagerar muito. A gente ficar com o efeito mais bonito nessa make. Vamos lá. A Edna Teixeira. Oi Edna! Boa noite! Pessoal que tá chegando aí. Já pode ir compartilhando essa live, gente. Que essa live de hoje promete, tá? E no final eu vou trazer uma surpresa pra vocês. Algo especial pra vocês guardarem no coração de vocês, tá bom? Então fica até o final dessa live. Que no finalzinho tem coisa boa, gente. Tem coisa boa. Durante toda a live hoje, né? Tem coisa boa. A gente faz, ó... Essa ligação. Tá? Pra gente afinar o nariz, gente. A gente tem que fazer esse contorno aqui com o marrom em volta do nariz e deixar somente uma parte. Essa parte aqui a gente vai iluminar e é isso que vai dar aquele efeito de que o nariz é um pouco mais fino, tá bom? Dependendo do nariz, às vezes o contorno muda um pouquinho, tá? Mas a maioria dos nariz, esse contorno aqui que eu tô fazendo funciona. Mas, qualquer dúvida, depois você me chama no direct, tá? Se você, Ingrid, esse contorno não funcionou pro meu nariz, que eu vou te ajudar e vou te mostrar qual contorno certo que você vai conseguir fazer, que vai dar certo pro seu biotipo de nariz. Tá bom? Agora, com a esponjinha, gente, a gente vai pegar e vai dar uma esfumadinha nesse corretivo escuro que a gente aplicou. Não importa pra onde você for... Ui! Caiu aqui o pincel. Aquela esfumadinha de neve. Com a esponjinha, gente, umedecida. É bom que a esponjinha esteja umedecida pra não ficar marcada. Nem muito molhada, nem seca. Tem que ser umedecida. Pode tá pingando também não. Pingando água também não. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Gente, não repara no meu esmalte. Eu pintei esses dias a unha. Mas aí eu lavei tanta louça hoje. Lavei roupa e soltou tudo. Não deu tempo de tirar. Depois eu vou tirar. Mas não deu tempo de tirar. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu morrendo de vergonha aqui. Fazer um live com a caunha sem esmalte direito. Mas quando a gente lava a louça, lava a roupa, já era o esmalte. Acontece isso com vocês também? Isso acontece comigo direto. Pinto a unha, já lava a roupa, lava a louça, acaba tudo. E hoje é aquele dia, né? Segunda-feira tem... Segunda e sábado. É dia que a gente dá aquela geralzinha na casa. Dá aquela ajeitada. Aí vai tudo embora. Então vamos lá. Olha só, gente. A gente deu aquela esfumada. Tá vendo que o contorno tá super suave. E essa é a intenção, tá? A maquiagem tendência é maquiagem suave, tá? Suave, leve, com uma vibe bem mais natural. Tá bom? Agora eu vou aplicar o blush, tá? E o blush também não tá sendo muito exagerado. É mais pra dar aquela corzinha. Aquela cor, aquele ar de saúde no rosto da gente. Pra gente ficar com uma carinha mais saudável, né, gente? Porque a gente com essa cara branca, né? Parece que só falta espantar o fantasma, né? Então, com o pincel de blush, né? Que o pincel melhor pra blush é qual? É esse que é meio chanfradinho, tá vendo? Ele começa altinho e ele vai descendo, ó. Esse é o pincel ideal pra blush. E ele é cheinho, tá vendo? Pincel pra pó a gente tem que ser cheinho, tá? E se ele tiver essa partezinha chanfradinha, ele vai te ajudar melhor você a aplicar o blush, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse blush aqui da Vonda Multi, mas você pode usar o que vocês tiverem em casa mesmo, tá? E vou aplicar, ó. Tá vendo? Eu vou pegar essa parte mais alta do pincel e vou aplicar em direção à linha do sorriso, ó. Não tem segredo. Se você tiver dificuldade, você sorri. Que vai ajudar você a acertar o local do blush. Esse que eu tô usando aqui, gente, ele é bem suave. Então, não vai ficar um forte, né? Vai ficar bem suave esse blush. Vai dar um efeito bem natural, bem saúde mesmo, ó. Tá vendo, ó? Bem suave mesmo. Olha a diferença. Já deu um ar mais saudável, né? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Posiciona o pincel, ó. A parte maior fica aqui pra cima e vem espalhando ele, dando umas batidinhas e espalhando ao mesmo tempo. Ó, super tranquilo, ó. Deu aquele ar de saúde, mas ao mesmo tempo não tá marcante demais. Então, é assim que nós vamos fazer a nossa make hoje, tá? E agora, nós vamos selar, gente. Essa é a parte importante, por quê? Se você não sela a sua pele, a sua base vai transferir, né? Você vai abraçar uma pessoa, certo? Que a gente não tá podendo muito abraçar agora na pandemia, né? Mas você vai ter um contato com uma pessoa, você vai acabar transferindo a base, né? Transferindo. Porque tudo que é líquido, a gente tem que selar. Tudo que é líquido e cremoso, né? A gente aplicou aqui o blush. A gente aplicou corretivo aqui. O blush é pó, né? Então, a gente selou essa região aqui já, né? Mas a gente aplicou corretivo aqui. A gente aplicou base aqui. A gente aplicou bastante coisa, né? Então, a gente tem que selar essas regiões pra não transferir. Você vai colocar a máscara? Você não vai transferir tudo na máscara? Vai transferir quando você abraçar alguém? Quando você dá um beijinho no seu marido, no seu filho. Então, a gente precisa selar essa pele pra poder não transferir a maquiagem e chegar no final do dia, você tá sem nada. Tá bom? Então, pra isso, a gente precisa fazer o uso... Cadê do pó? Cadê... Ah, tá aqui. A gente vai... Eu vou fazer aqui o uso do pó banana. Mas você pode usar o pó translúcido, tá? Depende do seu gosto favorito. Esse que eu tô usando aqui é o da Max Love, tá? Mas um pó muito bom, tá? Que tô indicando aqui, pó solto, é o da Vult, tá? O da Vult tá arrasando ultimamente. Então, se vocês quiserem comprar um bom pó solto, compra o da Vult, que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Eu vou usar esse aqui mesmo da Max Love. Como ele tem uma pigmentação mais amarelada, ele combina mais com o meu tipo de pele, tá, gente? O meu tipo de pele é... A minha pele é quente. Então, ela, como ela é quente, eu vou usar aqui, fazer o uso desse pó aqui, que ele vai combinar mais com o meu fundo de pele, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma quantidade, vou dar uma batidinha aqui e vou aplicar suavemente, gente, ó. Acabou que veio um pouco, bastante, pra poder entuselar essa região aqui. Ó, e a gente passa um pouquinho aqui no nariz, ó. Essa parte de você passar na abinha do nariz é muito importante. Por quê? Porque vai ajudar a afinar o nariz. Então, você pega o pó e puxa ele um pouquinho aqui pra abinha, até cobrir essa abinha do nariz. Que é aí que vai dar aquele tchan de nariz fininho, entendeu? A gente fez aquela parte do contorno, né, fizemos toda aquela outra parte, mas a gente tem que ficar ligado nessa aqui também, porque... Pra poder finalizar o nariz, aqueles nariz de modelo, né? Aquelas plásticas de nariz, né? Rinoprastia. A nossa rino de milhões. E, ó, a gente vai selar essas regiões, ó, que a gente aplicou a base, tá? O corretivo. Pra gente não ficar transferindo nos outros. Ok? Também aqui no centro da testa, tá, gente? E eu vou deixar a pele descansando um pouquinho com esse pó. Porque a pele, a nossa pele, a maioria dos brasileiros, tem a pele um pouco oleosa, né? Então, a pele ainda vai absorver um pouquinho desse pó aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer o olho mais trabalhado, tá? Hoje eu vou trazer uma técnica de olho que tá muito na moda agora. Voltou com muita força agora, gente. O cut quiz, tá? Cut quiz fechado. E também o cut quiz aberto. Então, hoje a gente vai trazer essa técnica que tá muito em alta. Mas você pode... Eu vou usar aqui cores mais fortes, né? Pra poder... Vocês conseguirem ver direitinho. Porque, às vezes, uma cor clara, né? Uma cor mais neutra, vocês não vão conseguir enxergar muito bem. Por causa de ser uma live, né? Tudo como a olho nu. Então, eu vou usar cores mais fortes aqui. Mas vocês... Pra vocês enxergarem melhor. Mas vocês podem os reproduzir em casa com a cor que vocês quiserem. Em negócio de maquiagem mais suave. Tranquilo. É só vocês usarem a cor que vocês escolherem aí. Que não vai dar problema. Tá bom? Então, eu vou começar aqui hoje, tá? Primeira coisa. Você precisa aplicar, né? Na pálpebra, ou um corretivo, claro. Ou um fixador de sombra. Pra poder a sombra fixar bem, tá? Se a sombra fixar bem, você vai ter um resultado melhor no seu olho. Que o seu olho... A maquiagem no seu olho vai durar mais tempo. Tá? Eu vou aplicar aqui, gente. Esse fixador de sombra aqui, tá? Que ele era... Nossa, ele até apagou a marca já. Mas muito bom. Tá bom? Ele é um dos meus favoritinhos. Eu vou aplicar ele com esse pincel aqui. Que é o pincel língua de gato. Pra poder... Quando a gente aplicar a sombra... Se você não tiver, Ingrid, eu não tenho esse negócio aí que você mostrou. Não tem problema nenhum. Você pode usar o corretivo, gente. O corretivo também dá super certo. Só que o fixador, ele é um pouquinho ainda mais... Mais que o corretivo, ele... Ele fixa a sombra e realça também a cor dela. Tá bom? Então, eu vou aplicar esse aqui mesmo. Que vai dar certo. Tá certo? Aplicar aqui também. Do lado de cá. O pincel língua de gato ajuda, gente. Mas se vocês quiserem aplicar com o dedo, não tem problema. Dá certo também. Tá bom? Espalhar o corretivo com o dedo, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro o pincel, gente. O pincel me dá mais mobilidade. O pessoal que tá chegando aí, já vai compartilhando a live. Compartilhando pra gente poder ajudar mais meninas aí que estão querendo aprender a se maquiar, gente. Agora, Ingrid, a gente já pode aplicar a sombra? Não. É bom você dar uma leve esfumada. Pra ficar bem homogênea essa região, pra gente poder trabalhar bem com a sombra. E ficar super top, super pigmentado, super legal. Tá bom? Então, com a esponjinha, ó, umedecida, você vai dar aquelas batidinhas. Pra poder selar, dar aquela seladinha nessa região, pra poder não ficar aquela coisa feia quando você aplicar a sombra. Mara. Ó, ó, deu aquela... Olha só a diferença. Se a gente aplica a sombra aqui, fica aquela coisa texturizada, não fica bom. Olha, assim vai ficar bem suave, bem... Bem trabalhado na beleza. Aqui também, do outro lado, a gente dá aquela esfumadinha. Ótimo. Gente, olha só como que a pele já absorveu o pó que eu falei com vocês. Lembra que eu falei com vocês que a pele ia absorver o pó? Ó, absorveu muito. Quase não dá pra ver ele agora. Agora a gente vai pegar um... Um pincel bem gordão, bem cheião, ó. Bem gordão. E a gente vai tirar esse excesso de pó que ficou nessa região, tá vendo? Vem e tira esse excesso, ó. Olha que lindo, gente. E tá bem natural nossa pele hoje. Essa é a intenção da make de hoje, hein? De deixar a pele com o aspecto o mais natural possível. Tira o excesso. Olha que top. Nossa pele já tá quase pronta, né? Enquanto que o olho vai descansando, né? A gente agora vai aplicar o iluminador. O iluminador que a gente vai aplicar, a gente vai usar um iluminador mais suave, não é aquele iluminador pá. E pra isso a gente vai precisar usar um pincel mais abertinho, né? Se a gente pega e usa um pincel mais fechado, por exemplo, se eu fosse aplicar o iluminador com esse pincel, que é um pincel de esfumar também, mas que é menorzinho, vai ficar muito marcadão, vai ficar, né, gritando. Então a gente precisa pegar um pincel maior, né, um pincel bem grandão, né, pra gente poder, ó, como esse aqui, ó, você vê que ele é bem abertão, ó. Ele não vai ficar aquele iluminador muito forte, muito marcado. Então a gente vai pegar esse pincel e vamos, eu vou usar esse iluminador aqui, ó, que é da Gif, tá? E eu vou aproveitar e já vou pegar ele assim, ó, deitadinho, mas você pode pegar em pé também, mas se você pegar em pé, você tem que aplicar ele em pé. Mas eu vou pegar deitadinho e vou dar aquela, ó, aquela passadinha de leve, ó, já deu um glow já, então já chega já, pra não ficar muito glow demais. Ó, aquela passadinha de leve lá de cá também, ó, ó, quando você mexe, você vê o brilho, mas não precisa tá muito forte não. Tá? Bem, bem suave, bem, bem tranquilo. Um pouquinho aqui também no queixo, que eu não tenho queixo, gente, ó, olha o tamanho do meu queixo, ó, isso aqui, gente. Se você tem um queixo mais proeminente, não passa iluminador no queixo não, porque senão vai realçar a proeminência do seu queixo. Então deixa ele, deixa ele lá, não ilumina ele não, tá bom? Como eu não tenho queixo, gente, eu tenho que passar iluminador nesse queixo, porque pra fingir que ele é um pouquinho maior, né, Pra dar uma ilusão que eu tenho um queixo maior. Então, aqui no vezinho dos lábios eu passo só um cadiquinho, ó, dou aquela esfumada, e aqui, gente, nessa parte aqui, a gente precisa aplicar o iluminador pra poder realçar que o nariz deu aquela afinada, né, fingir que afinou mesmo o nariz. Então eu vou com o dedinho, dou aquela aplicadinha bem suave, com o dedinho, sem aplicar muito, E com o pincel, ó, eu venho e esfumo. Ó, sente esse nariz emagrecer demais, olha só. Ó, quando vira, quando mexe o rosto, você vê aquele leve, aquele brilho suave, mas não tá aquela coisa gritando. E essa é a intenção. Make suave, tá? Make suave, sem ser alta cobertura, bem tranquila, bem simples. Bem princesa, né, princesa, a cor é bonita, aquela maquiagem que não parece que você tá maquiada. Se vocês quiserem fazer assim pro dia a dia, pra trabalhar, gente, é muito bom. Tá? Só essa pele aí, você passa uma coisa mais suave nos olhos, né, se quiser aplicar sombra, aplica, se não quiser também não aplica não. Mas isso aqui tá top pra vocês usarem no dia a dia, tá? Mas agora vamos pra parte dos olhos, e eu falei com vocês que a parte dos olhos hoje, eu vou usar cores mais vibrantes pra poder mostrar bem direitinho a técnica pra vocês, tá bom? Então vamos lá, eu já apliquei aqui, como vocês viram, o fixador de sombra, que em casa vocês podem aplicar o corretivo se vocês não tiveram fixador. E agora eu vou pegar um pincel, gente, de esfumar, bem abertão, pra gente poder fazer um esfumado topíssimo aqui nesses olhos, tá? Eu vou usar pra isso o da Vult número 15, que é esse aqui, tá vendo, ó? Ele tem a borda redondinha e ele abre bem quando você coloca ele em contato com os olhos. E eu vou usar esse rosa, gente, olha esse rosa maravilhoso. Eu vou usar esse rosa pra eu poder destacar bem pra vocês enxergarem, tá bom? Vou pegar o pincel, ó, ele em pézinho, vou pegar a cor aqui. E, tchanam, vamos aplicar, ó, nessa região do côncavo. Com a mão bem levinha, tá, gente? Mão leve, não precisa de mão pesada, você não tá pintando parede, você precisa da mão bem suave pra poder espalhar bem a cor, tá? Não é com força que você vai conseguir colorir mais os seus olhos. Você vai ter que aplicar com a mão bem leve, depositando, espalhando com bastante paciência, pra poder a gente ter um resultado top, tá? Vamos lá, aplica mais. Ó, a gente vai com a mão bem suave, espalhando ao redor do côncavo, pegando mais cor. E espalhando. E eu vou dar aquela leve puxadinha aqui no cantinho, ó. Ainda tá muito claro, na minha opinião, então eu vou pegar mais. E eu vou aplicar e espalhar. A gente vê que ficou bom no tom. Ó, pra mim já tá bom, por enquanto. Então eu vou pegar mais do lado de cá. Ó, ó, tá vendo que a gente tá pegando, ó, nessa dobrinha do olho? É aqui que você vai aplicar essa sombra principal. Que é a sombra do côncavo. Espalha bem, gente, olha só. Tá bem forte ainda, essa é a intenção, tá? Depois a gente vai fazer um trabalhado com o corretivo aqui, que vocês vão ficar um pouquinho abertos com o resultado final. Vai ficar lindíssima essa make. Aí vocês podem fazer com a cor que vocês preferirem em casa, com cores suaves também, que não tem problema, que fica top também. Eu tô fazendo, gente, bem pigmentado, de propósito, tá? Pra vocês verem com detalhe o resultado que a maquiagem vai ter. Ótimo, ó, tá bem rosão, bem pigmentado. É desse jeito mesmo que nós queremos que fica, certo? E agora? E agora, agora, agora? Agora nós vamos pegar o pincel língua de gato. E nós vamos fazer um recorte nesse rosa aqui que a gente fez. A gente vai pegar, você pode pegar o corretivo, eu vou pegar aqui a sombra, o fixador de sombra, e agora eu vou fazer um recorte aqui, ó. E nessa parte você precisa ter a mão um pouquinho mais delicada, com a mão um pouquinho sem pressa, né? A gente precisa ter pressa. Com a mão delicada você vai fazendo um desenho, ó. Com a mão bem suavezinha, bem tranquila, a gente não tá estressado. Você vai fazendo esse recorte aqui. Tá vendo? Tem alguma borradinha aqui, mas depois a gente conserta, gente. Vem pegando, puxando pra fora. Ó, tá vendo? A gente tá fazendo o nosso cut quiz. Só que eu vou fazer ele, ó. Tá vendo só? E a gente vai aplicando o corretivo, ó. Aproveita e aplica em toda a pálpebra. Ó, fizemos o recorte, ó. Já dá pra ver que tem... Já dá pra ver que é um cut quiz, mas ainda não tá finalizado. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Com paciência a gente vai puxando o pincel. Na linha do côncavo, ó. Você vai puxar mesmo... Na linha do côncavo mesmo, o seu recorte vai ser no côncavo. E ó, e puxa pra fora. Como se fosse um gatinho. E espalha o corretivo em toda essa região. Ok, ok. Correndo irei... Certo? Ok, ok, gente. Ó, agora que a gente fez essa aplicação do corretivo. É aquilo que eu falei pra vocês. Toda textura líquida ou cremosa, ela precisa ser selada. Então a gente não pode deixar ele assim. A gente tem que aplicar um pó, uma sombra pra poder não transferir essa parte. Tá bom? Então vamos aplicar aqui. Eu vou usar uma sombra neutra, tá? Que é essa sombra aqui bem clarinha. Pra gente poder selar essa região que a gente aplicou o corretivo, tá bom? Eu vou pegar aqui um pincelzinho. Cadê um pincel de... É isso. Esse aqui vai servir. Tá bom? Que é um pincel de ligo de gato também. Olha, a Fabiana lá de Miracema. O Dave mandou um beijo. Um beijo, Dave. Deve estar enorme. Pelas fotos que eu vejo, ele tá fazendo já. Né? Eu vou pegar aqui com o pincel, ó. E a gente vai aplicar... Essa sombra pra poder selar toda essa região, gente. A gente já aplicou o corretivo, a gente vai ter que selar ela. Com a sombra. A sombra que eu tô usando aqui, gente, ela é fosca, tá? Mas você pode usar uma sombra cintilante também, que não tem problema algum. Fica até lindo. Fica lindo demais. Só que eu vou fazer um delineado bem brilhoso. Então, eu não quero misturar dois brilhos, não, né? Se eu colocar uma sombra cintilante, vai ficar um brilho brigando com o outro. Então, como eu quero chamar a atenção mais pro delineado, então eu tô selando com pó, com uma sombra fosca. Vai aplicando, selando. Sonda a mim, senhor. Olha só. Tá vendo a diferença de um lado que tá selado pro outro que não tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Sem medo, gente. Não tem erro. Essa parte é bem facinha. Só você procurar uma cor mais clara ali. Usa uma cor mais escura no côncavo. Um marrom, pode ser um vinho. Pode ser a cor que você preferir, porque eu gosto de cor colorida. Então, pode usar esse rosa, pode usar azul, pode usar laranja. Não tem problema nenhum, gente. O importante é você fazer o que você gosta, que você se sente bem. Ó, tô dando aquela selada. Já tô quase terminando aqui. E a gente, em seguida, vai fazer o delineado, gente. O delineado top, 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 top. Bem brilhosão. Show do milhão. Olha só, já tá bem selado. Essa parte já tá bem trabalhada já. E agora a gente vai fazer o delineado, gente. Essa parte do delineado, como a gente não tem um delineado, eu não tenho aqui um delineado brilhoso mesmo, a gente vai inventar um delineado, tá? E a gente vai fazer com corretivo e também com glitter, tá? A gente vai usar esse glitter maravilhoso aqui, ó. Que é esse rosa. Eu ainda tô em dúvida entre esse e esse, mas... Eu acho que é esse aqui que vai rolar. Qualquer coisa a gente mistura com um pouquinho desse aqui também. Então, a gente vai fazer um delineado lindo. Acho que é esse ou esse. A gente mistura, né? A gente vai, primeiro, aplicar o corretivo e depois a gente vai aplicar em cima o brilho pra poder ficar aquele delineado top, né? A gente, quando não tem, a gente inventa. Brasileiro tem que ser assim mesmo, né? É, ó. Agora que a gente já fez, já chegou essa região. Essa região, ó. Não transfere mais. Tá vendo? O dedo tá limpinho. Agora a gente vai fazer aqui, tipo, como se fosse puxando um delineado com o próprio corretivo, tá? A gente vai puxar, fingir que tá puxando um delineado aqui do começo até o final dos olhos. E agora a gente já vai aplicar, ó. Agora nessa parte, gente, a gente tem que ter um pincel mais fininho pra gente não engrossar o negócio. Engrossar o delineado, tá bom? Deixa eu... Eu tô procurando aqui meu pincel. Cadê ele? Aqui. Eu vou usar esse pincel aqui chanfradinho, tá? Que ele vai ajudar a ser bem preciso nessa parte. Transforma-me Enche-me E usa Vamos lá? Não sei se tá aparecendo pra vocês. Mas eu acho que eu tive mais ainda. Eu vou pegar aqui primeiro a sombra cintilante e depois a gente passa o brilho por cima. Transforma-me Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês direitinho. Porque às vezes na live não dá pra enxergar muito bem. Mas depois eu mostro pra vocês nas fotos. Ó, aplica com o pincel com calma. Vai naquele tracinho que você fez com o corretivo que vai dar certo. E ó, a gente vai puxar aqui o gatinho no canto. Fechando, ó. A gente vai fechar aqui, ó. Fechar o cut quiz. Ó, depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Mas tá... Aqui pra mim tá ficando top. E é bom a gente aplicar bastante pra dar certo. Ingrid, o meu não tá colando muito. Aplica um pouquinho de cola de cílios que vai dar certo. Ó, já temos um delineado rosa, gente. Olha que top. Né? Agora vamos fazer do outro lado. Com paciência, com calma. Né? Que dá certo. No final tudo dá certo. Eu ainda não fiz o... Não apliquei o corretivo aqui em forma de delineado. Então a gente vai aplicar aqui. Começando no cantinho. A gente vai puxando. E a gente tem que fazer essa parte do corretivo, tipo um gatinho, com ele também. Pra poder, quando a gente aplicar a sombra, ele depois dar certo. Ó, pincelzinho. Agora a gente vai fazer a mágica com o rosa. É assim, gente, que a gente faz um delineado colorido, tá? Porque nem sempre a gente acha, nem acha pra comprar. Aqui no Brasil é muito difícil achar pra comprar delineado colorido. De boa qualidade, pelo menos. Então a gente consegue criar um e fica bom. Você cria um delineado com o que você tem, com a sombra que você tem. E dá tudo certo. Ó, tá ficando top. E é bom você ter paciência nessa parte, gente. E ir aplicando, pegando mais, pra poder ficar bem pigmentado. Pra poder realçar mesmo, parecer realmente um delineado top. Ó, a gente tá quase terminando essa parte. A gente vai puxar o gatinho agora. Ó, eu vou puxar. Ó, tão puxando o gatinho já. Com a pontinha do pincel, você puxa e faz a pontinha do gatinho. Olha que top, gente. Tá quase pronto o nosso delineado colorido. Tá vendo só como que tem como fazer o delineado colorido? Agora eu quero colocar um pouquinho de brilho nele, gente. Eu vou usar um glitter pra dar um tchan. Deixa eu só achar aqui a minha colinha. É muito trem que a gente tem, gente. É muito trem. Aqui eu nem sei onde eu coloquei essa cola. Acho que qualquer coisa fica sem cola mesmo. Não acho que ela não tá aqui, não. Depois eu vou encontrá-la. Mas vamos fazer sem a colinha mesmo. Agora eu vou pegar um pincel, gente. Pincel mais... Bem pontinha mesmo. A gente pegar um pouquinho de brilho pra dar um efeito aqui na nossa make. Que vai ficar muito bom. Nesse delineado aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vai servir. Esse aqui mesmo vai servir. Esse que a gente usou. Vamos pegar aqui agora um pouquinho desses brilhos. E vamos aplicar nessa região. Tá? Pra dar um tchan. Um brilho nesse delineado. Olha só. Aí ele já vai ficando mais forte. Olha só. Passando por cima só pra dar um glitter, gente. Pra ficar... Dar um tchan. Ótimo. Ótimo. Eu vou passar agora um pouquinho desse outro aqui, olha. Pra dar um... Pra ficar um efeito claro. Um furta-corpo. Quando a gente fez essa viradinha, ó. Daquele tchan. Ótimo. 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 Olha, é isso aqui, gente Agora a gente vai finalizar esses olhos Pra isso, agora a gente vai precisar de um pincel Desfumar um pouco menor, tá? Pra gente poder terminar de esfumar esse marrom Esse rosa aqui que tá marcado E a gente vai usar essa cor aqui Ó, que é essa cor bem clarinha Pra gente poder esfumar, ajudar a esfumar esse rosa Dá aquela leve levantadinha na sobrancelha E ó, esfuma pra poder tirar essa marcação Ó, saiu a marcação Ficou só o efeito do rosa mesmo, tá vendo? Aqui ó, a maquiagem não pode ficar marcada Senão fica feio, né? Não sei que o propósito dela seja esse Dá aquela levantadinha na sobrancelha E esfuma, gente Com a cor clara Que ela vai ajudar você Tirar a marcação Principalmente quando a gente usa uma cor assim Muito colorida É bom você usar uma cor bem clarinha Pra esfumar junto Que vai ajudar A sair a marcação Mas se for uma cor clara Não tem problema Não, você pode ir direto com o pincel esfumando Que vai sair tudinho Ótimo Olha que lindo, gente Agora a gente vai aplicar um pouquinho de iluminador Só aqui abaixo da sobrancelha Só pra dar uma arqueada de leve Bem de levinho Só um cadquim, tá? Meu marido até brinca comigo Eu falo esses cadquim seu A gente vai pegar um pouquinho aqui, ó E aplicar só um pouquinho, gente, ó Pra dar um glowzinho aqui embaixo Ó Dá aquela arqueada bonita na sobrancelha Né? Olha só O nosso olho tá top, né? Tá quase pronto E agora, gente Aqui embaixo A gente vai pegar E vai usar esse rosa Que a gente esfumou aqui em cima A gente vai usar aqui embaixo Porque esse rosa Vai complementar Geralmente, gente A cor que você usa no côncavo Você combina super Você usar aqui também Agora tem muita gente usando Agora uma vibe mais Mais coisa Aqui no côncavo Usa outra cor, né? Geralmente são cores complementares Ou cores análogas, né? Aqui embaixo Na pálpebra inferior Mas hoje eu vou usar o rosa mesmo, tá? Mas se vocês quisessem, por exemplo A cor que anularia Que combinaria também Poderia usar o verde Poderia usar o laranja O vermelho Mas eu vou usar o rosa mesmo Pra poder combinar Tá tudo em cima No cromático Tá bom? É Pararapapá Cadê o rosa que eu usei, gente? Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui, tá aqui Acho que esse pincel vai ser muito grande Então vamos usar um pincel menorzinho Um pouquinho Cadê um pincel menor? Cadê, cadê? Achei Achei Aqui está Aqui está Um pincel bem pequenininho Pra poder a gente fazer essa parte do rosa aqui embaixo Essa parte aqui não tem segredo, gente Vocês vão rentezinho aos cílios E vão esfumar Com o pincel Dê preferência a pincelzinhos menores Como essa parte é delicada É pequena Tem que ser um pincel menor Porque senão vai espalhar sombra Pra tudo que é lado Aí não vai dar muito certo Né? Right? All right? Ok, ok Agora a gente vai poder Ui Pronto, tá aqui Agora que a gente já fez essa parte, gente A gente vai aplicar Um lápis branco Aqui na linha d'água Pra mim dar um efeito aqui De que os olhos são um pouquinho maiores E vai criar um contraste também Com essa sombra Aqui de cima Você pode aplicar também se você preferir Não tem problema nenhum Mas eu vou aplicar aqui o branco Na linha d'água Ou na linha molhada Que vocês preferirem É tudo a mesma coisa Ó, tá vendo? Se você puxa Ó Se você puxa Essa parte do olho Fica mais fácil De você aplicar o lápis Não corre risco De você enfiar o lápis Dentro dos olhos Né? Ok? Agora nós vamos aplicar A máscara de cílios E uma Gente, minha máscara favorita Do momento É essa aqui Da Da Bella Femme, tá? Que ela é duas em uma Eu tô gostando muito dela Tá? Mas daqui a pouco Quando eu tiver uma outra queridinha Eu digo pra vocês também Essa aqui Ela tem dois passadores, né? Tem esse passador E tem o outro aqui Que ele tira o excesso de produto Que dá mais volume Então ela tem dois passadores Então eu sou super Amando essa máscara, tá gente? Então É uma boa máscara aqui Que vocês encontram No lojinho de maquiagem Você encontra essa máscara Tá? Vou usar o primeiro passador Pra poder Alongar Primeiro os cílios E depois a gente vai dar volume Com o segundo passador Abraça-me com tua misericórdia Quero vestir das roupas Da santidade E mergulhar Ó Já deu um tchan Vou aproveitar Vou passar aqui também, gente Ó Mas aqui tem que ter bastante cuidado Pra não borrar Agora eu vou usar A segunda parte Que é o segundo passador Que é o último, né? Pra mim poder dar mais volume Aqui no cílios Tá, gente? Ó Pega ele bem da raiz Eu puxando aqui Isso aqui que ajuda A ter volume, ó E alongar Meu coração Clamará Por ti Abraça-me com Ok? Olha, gente Já estamos quase chegando no fim, tá? Mas ainda não é o fim Agora Fiquem até o finalzinho Que eu tenho uma coisa especial Preparada pra vocês no final Vou pegar um pouquinho Do corretivo E eu vou pegar aqui Vou puxar Pra poder deixar Esse gatinho Mais definido Pra ajudar a definir A gente vai dar uma esfumadinha Mas isso aqui vai ajudar O gatinho Ficar bem definidão Essa é uma dica Pra vocês, tá? Ó, que ele vai ficar certinho, ó Tá vendo o desenho? Certinho Essa é a intenção, não é? Então vamos pegar agora A esponjinha E vamos Ui Tá sujo aqui, gente Ficou sujo Ah, gente Sujou de brilho Pronto Tá limpo agora A gente com a pontinha aqui A gente vai pegando, ó E vai dando aquela leve esfumadinha Vou errar o caminho Meu coração Clamará Por ti Abraça-me com Ó, olha que lindo, gente Ó, que lindo Top Depois eu vou selar aqui Com um pouquinho de pó E aqui também A gente vai dar aquela esfumadinha E mergulhar No santo dos santos E agora a gente vem com um pouquinho de pó, gente Pegar um pouquinho de pó banana aqui, ó E a gente vai selar essa partezinha Pessoal que tá assistindo, gente Tá vendo aí, pessoal assistindo Compartilha a live aí Vamos aí, gente Que vai ajudar a gente a crescer, tá? Quanto mais você compartilha Mais você ajuda a gente E ajuda outras pessoas também Que querem aprender essas dicas valiosas Que a gente tá Tá dando aí hoje Ó Olha só como é que Finalizando com um pozinho, ó Dá todo O efeito que a gente queria Hum Tá ficando top esse olho da gente, né? Tão gostando? Coloca aqui nos comentários Pra mim saber Senão não adivinho, né? Agora nós vamos colar os cílios postiços O olho tá finalizado? Gente, você Tá finalizado, entendeu? Só que pra maquiagem assim Na internet Não aparece muito Quando a gente não cola os cílios postiços Então eu vou colocar os cílios postiços Pra vocês verem, tá? Ainda falta o batom Algumas coisinhas Mas vou tá aqui colando os cílios Que vai realçar aqui É... Vai realçar os olhos, né? Porque os cílios Ele ajuda a realçar o olhar Então vocês vão conseguir ver melhor O resultado da make Com os cílios postiços, tá? Eu vou pegar Usar aqui a colinha Acho que eu vou usar essa aqui Da Macrylan mesmo hoje Apesar de eu não gostar muito dela Hoje eu vou usar ela Ela demora muito pra colar Tenho muita pouca paciência com ela Mas vamos usar ela hoje assim mesmo Quando eu uso Delineado Eu gosto de usar a minha outra Que ela é preta, né? Mas como eu não usei Delineado preto hoje Eu tô com medo de usar ela E manchar De preto Então vamos usar essa aqui Que ela é transparente É branca E ela fica transparente Então não vai ter problema Eu acredito Tá? Ó Essa cola aqui, gente É bom que você fica com o olho fechado um pouquinho Pra ela poder fixar Porque ela tem Essa cola da Macrilã é uma benção Pra fixar, só que não, né? Fica com o olhinho um pouquinho fechado Depois você levanta Pra poder fixar bem essa cola, gente Eu não indico essa cola da Macrilã pra vocês Eu mostro que é ela, mas Porque a maioria de vocês tem mais acesso a essa cola mesmo Que é da Macrilã Mas a melhor é essa aqui, tá? Que é adesivo Tem dela branca também Essa aqui, até a minha tá acabando Vou ter que comprar daqui a pouco outra dela Ela é mais cara um pouquinho Mas ela vale a pena, tá? Ela é muito boa Muito boa E você não fica perdendo tempo Tentando fixar o seu cílio toda a vida Tá? Vou passar também essa aqui do outro lado Pra gente aplicar do outro lado o nosso cílio postiço Lembrando, gente Fica até o finalzinho O pessoal que tá assistindo Fica até o finalzinho Que eu tenho algo especial preparado pra vocês Então não Não deixa Não deixa essa live ainda Fica até o final Que a gente vai Tem algo especial aí pra vocês Ó Dá uma assopradinha Não aconselho a fazer esse cliente, tá, gente? É mais pra você Pra essa cola Você precisa Ter umas técnicas Pra poder ela fixar Que ela é mais complicadinha de fixar E agora vamos colar, né? Pega no meio Ixi Tem que ter paciência, gente Com essa cola tem que ter muita paciência Tendi Mas Tendi Tendi Tenho um pouquinho de paciência, gente, com essa cola Ela vai colando Depois que ela vai secando, né? Ela vai secando ali no olho Ai, que paciência Ô, meu Deus do céu Essa cola, Kelly, você encontra nas melhores lojas, né? Que vende produto de maquiagem Aqui em Campos, Itaperuna também Não sei de onde você é Mas no Rio você deve encontrar também Aqui a gente encontra, em Campos e Itaperuna, a gente encontra na DL dele Tá? Mas em algumas lojinhas, às vezes, lojas boas de maquiagem Que tem mais opção de cola Você deve encontrar dessa cola aqui também Tá bom? Ela é muito boa Algumas lojinhas mais simples, né? De maquiagem você encontra, mas é da Macrylan mesmo, gente Macrylan não é uma marca boa pra você trabalhar Porque ela demora muito pra fixar Pra quem quer fazer maquiagem, automaquiagem, até serve Mas você tem que ter um pouco de paciência Tem que ir ali colando Aplicando mais cola E tal Mas pra quem quer trabalhar profissionalmente Não dá pra usar essa cola Pra trabalhar profissionalmente Que demora muito pra fixar E por causa disso a gente perde tempo, né? E às vezes quando a gente tá atendendo A gente tá atendendo pra um casamento Você tem que atender várias ao mesmo tempo Tem que atender até Sai uma, entra outra Sai uma, entra outra Cliente E você tem que se virar nos 30, 1, 2, 3 Então não pode Você tem que ter o máximo de agilidade possível E isso aqui Ela acaba demorando Essa aqui da Macrylan Ela acaba te atrasando um pouquinho, né? Essa aqui é adesive, ó O nome dela aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver É adesive o nome dela Tá bom? Mas qualquer coisa me chama depois no privado Que eu te mando a fotinha dela direitinho Pra você adquirir ela Tá bom? Vou passar só mais um pouquinho, gente De rímel aqui, ó Só pra dar uma levantada no meu cílio Pra unir aqui, ó Ok, ó Olha só o efeito que dá É outro resultado, gente A maquiagem pode tá linda o que for Mas só dá aquele resultado mesmo Quando a gente cola os cílios, né? Fazer o que, né? É isso aí Então a gente tem que aceitar que dói menos Eu vou usar aqui, gente Um batom Que ele é um rosa mais escuro Eu vou dar uma clareada aqui no centro Com ele, tá? Se você quiser usar o mais claro Pode usar Eu não sou muito fã de lápis de boca, gente Porque eu acho que o lápis de boca Ele deixa um tom diferente Então eu vou desenhando a boca Com o próprio Com a própria pontinha do pincel Tá? Que vai dar um efeito legal Também Ó Com a pontinha do pincel Você desenha a boca Você não precisa de lápis A não ser que você encontre Um lápis da cor do batom Né? Aí sim Mas é muito difícil você encontrar Vários lápis de boca Da mesma cor do batom Porque se você não Se você usa um lápis Que é de uma cor diferente da do batom Não fica legal Não fica muito bom Fica esquisito Então Usa Ou você contorna com o batom Né? Ou usa um lápis da cor mesmo do batom Mas geralmente você não acha, né? Você acha vermelho, rosa Você não acha muitas cores Então é melhor você contornar Com o próprio batom A gente vai desenhando É Ingrid Porque a boca não ficou muito certinha Gente Isso não tem problema nenhum O que que a gente faz? A gente pega o corretivo E a gente contorna a boca Porque se você limpar a boca Com o pincel Ou com cotonete Vai ficar manchado Então o segredo é você pegar E usar Um Um corretivo Pra você contornar ali Pra poder deixar Né? Ela mais retinha, ó Essa parte do batom Que a gente borra É a maquiadora Uma top do mundo Que vai borrar Tá? Por que que você Não vai borrar? É normal Então a gente vai pegar aqui, ó E vai contornar a boca Com o corretivo Isso é legal, gente Porque até real O seu botão, tá? Truquezinhos de maquiagem Que faz toda a diferença Ok? Agora com a esponjinha A gente vai com a beiradinha E fica top, né? Agora vamos finalizar A maquiagem de hoje O blush Tá bem suave Já que o olho Tá bem destacado Iluminador também, gente Bem suave Tudo Tranquilo Bem suave, tá? O batom Vocês podem usar Um batom mais claro Tá? É da preferência De vocês Eu vou até dar Uma clareada Aqui no centro Só O que que eu tô usando? Tô usando o batom nude Aí a gente consegue Dar uma clareada no batom Com o batom nude, gente Tem uns truquezinhos Você não precisa ter Inúmeros batons De várias cores Não Você tem Alguns coringas aí Que você consegue Fazer Qualquer maquiagem Porque se você tem Você pega Consultora de maquiagem Você vai nas lojinhas Você vai em consultora De maquiagem Até da Mary Kay Elas querem te vender A revista todinha, tá? Então Mas vocês tem que saber Comprar O que vocês realmente Precisam, gente Então Se vocês tiverem Dificuldade Eu tenho um curso De automaquiagem também Tá? Aqui a gente tem Uma consultoria Eu e você Ali eu te dou Te passo as listinhas De material Te ensino Os truques Te ensino Aquilo que vai A maquiagem Que vai ser específica Pra você Né? Porque maquiagem Gente, não existe Maquiagem Universal Que dá certo Pra todo mundo Maquiagem não dá certo Pra todo mundo Tem maquiagem Que é específica Pra cada tipo De rosto Tipo de nariz Tipo de pele Enfim E A gente vai te passar Vou te passar uns truques De maquiagem Pra você não cair Na lábia de vendedores Também Pra você aprender A comprar Aquilo que vai ser Específico Pra você Tá bom? Pra você não Sai comprando Né? O mundo todo De coisa Né? E Hoje eu pedi Pra vocês Pra que ficasse Até o final Porque Eu queria trazer Pra vocês Hoje Uma palavra Especial Né? Que é uma palavra Que nós precisamos Gente Nós temos vivido Dias de aflições Temos vivido Dias difíceis Né? Até mesmo Por conta Dessa situação Aí que tem Assolado o mundo Aí que é A covid Né? A pandemia Né? Muitas pessoas Têm partido Né? Pra Jesus Graças a Deus Tem casos Na minha família Também De pessoas Que teve Tiveram Mas Pela honra E glória Do Senhor Né? Graças a Deus Estão recuperadas Né? Nem parece que teve Né? E Deus é bom Deus é fiel Mas tem muitos Amigos próximos Mesmo Pessoas chegadas Pessoas que eu nem Esperava que fosse Acontecer É... Pessoas que A gente também Estava orando Mas que Jesus Decidiu levar Né? Que Deus Está no controle De tudo Mas Nessa Nessa situação Toda Nós temos que Aprender E guardar O nosso coração Né? Pra gente não Deixar Tristeza Tomar conta Do nosso coração Medo Tomar conta Do nosso coração Incredulidade Tomar conta Do nosso coração Porque essas coisas Elas vêm Né? E quando elas Né? Entram no nosso coração Aquilo ali Faz mal pra gente Né? Se o medo Entra A gente Acaba Atraindo Coisas ruins Então Guardar o coração É a principal É a principal Coisa que nós Precisamos fazer Nesses tempos Difíceis E principalmente Também Amor 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 ao próximo Mais empatia Mais amor Né? Antes da gente julgar Uma pessoa A gente se colocar No lugar do outro Né? Se colocar Na posição Da outra pessoa Como Como eu estaria me sentindo Se eu estivesse No lugar dela Né? As vezes a gente Né? Não sabe Por que Né? O por que De acontecer as coisas Mas a gente tem que Mesmo as coisas Não saindo Conforme os nossos planos Nós precisamos Confiar Em Deus Né? E tá aqui Eu vou colocar aqui Uma palavra pra vocês Vou abrir aqui No computador É... Rapidinho Pra vocês Ui! Cadê? Peraí gente Que eu tô tomando Uma costa No computador aqui Ai ai Vamos lá Eu vou colocar aqui E vou ler pra vocês É... É... Está em Abacuque 3 Que fala Uma palavra Tem até uma canção Né? Pessoal Muita gente conhece É... Abacuque 3 É... Versículo 17 Que fala É... Mesmo não florescendo A figueira Não havendo uvas Nas videiras Mesmo falhando A safra de azeitonas Não havendo produção De alimento Nas lavouras Nem ovelha No curral Nem bois Nos estábulos Ainda assim Né? Ou seja Mesmo acontecendo Isso tudo Ele está declarando Mesmo que a figueira Não floresça Não havendo uva Nas videiras Né? Faltando Mesmo falhando A safra de azeitonas Ou seja A pessoa plantou Mas mesmo assim Não deu azeitonas Não teve fruto Não havendo produção De alimento Nas lavouras Né? Né? A atenção no estéreo Mesmo se esforçando Mesmo trabalhando A terra ali Não produzindo fruto Nem ovelhas No curral Nem bois Nos estábulos Ainda assim Em outras versões Fala Todavia Né? Todavia Significa ainda assim Ainda assim Eu exultarei O que é exultar? Eu me alegrarei Eu exultarei Eu exultarei No Senhor E me alegrarei No Deus Da minha salvação Né? Mesmo que tudo Esteja dando errado Mesmo que Ingrid Eu orei tanto Eu orei tanto E parece que Nada aconteceu Eu pedi tanto a Deus O livramento Para aquele meu familiar Pedi tanto a Deus O livramento Para aquele meu amigo Né? E acabou que Deus decidiu levar Né? Eu orei tanto a Deus Pedindo Um milagre E as coisas Não aconteceu Do jeito que eu pedi Mas se entenda Que Deus está No controle de tudo Em todo o tempo Deus é bom E mesmo que As coisas não saiam Conforme o nosso planejado Mesmo que você vá E procure azeitona E não tenha Mesmo que você vá Procurar os frutos E você não Encontre os frutos Todavia Mesmo sem entender Exultarei Me alegrarei No Deus Na minha salvação Deus ainda tem Salvação Para você Deus ainda tem E quer fazer Um milagre Na sua vida Independente Da situação Que você esteja vivendo Independente Das aflições Você esteja vivendo Muitas pessoas Estão aí Desempregadas Pessoas que estão Passando necessidade Financeira Por conta disso Mas Deus Continua Sendo Deus Deus continua Fiel Deus continua Provendo Deus não falha E são Gente E uma coisa Importante É Quando não Há fruto Na vida Quando não Tem aquele Resultado Que a gente Esperava A gente Precisa Continuar Se alegrando E confiando Em Deus Porque nisso Deus vai ver O nosso coração Vai ver Que o nosso coração Não murmurou Não duvidou Não desacreditou E por conta disso Deus com a sua Infinita misericórdia Sua infinita bondade Ele vai derramar Sobre as nossas Vidas Então Não fica preocupado Não se aflija Não Não se Não questione Deus Continua confiando Nele Continua plantando Continua Orando Continua pedindo A Deus Que Deus Ele vai Te surpreender Mas do jeito Dele Na hora Dele E no tempo Dele E aquilo que a gente Não compreende Que Ah poxa Um familiar Meu foi Familiar Meu foi embora Um amigo meu Foi embora Jesus levou Olha A gente não entende agora Mas Deus sabe o porquê Levou né E as pessoas não são nossas As pessoas são de Deus A gente sabe né Que é que todo mundo Fica aqui pertinho da gente Mas Deus sabe todas as coisas As pessoas são dele Né E ele Ele levou Então vamos pedir a Deus Que Deus conforte Os nossos corações E os corações Daqueles que ficaram também Que vão sentir Muita saudade Né E um dia A gente se preparar Para a gente poder Se encontrar lá Na eternidade Com esses que já foram Para a glória Né Então eu gostaria De fazer até uma Uma oração Aqui com vocês Né Uma pequena oração Para Para que Deus Ajude a gente Nesses tempos De dificuldade Tá bom Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Eu apresento a Ti A vida de cada uma Dessas pessoas Que estão Acompanhando essa live Pai Que vieram Né Aprender Vieram Né Maquiar Aprender Coisas novas Na maquiagem Mas são pessoas Também meu Pai Que como eu Como todos Que tem vivido Nesse tempo presente Vai ter passado Dificuldades Meu Pai Pessoas que perderam Parentes Que perderam amigos Que perderam Entes queridos Pessoas que até Estão passando Por necessidade Na vida financeira Pai Eu peço que o Senhor Possa Sobrir as necessidades Enviar o socorro Que essa pessoa precisa E meu Pai Até mesmo Dá alegria A esse coração Meu Pai Dá paz Dá o contentamento Meu Pai Dá o consolo Que esses corações Precisam Meu Pai Corações que perderam Parentes Que perderam Entes queridos Mas Pai O Senhor diz Que o Senhor Tem a paz Que excede Todo entendimento E que essa paz Meu Pai Venha guardar Os nossos corações E as nossas mentes No Senhor Jesus Cristo É o que eu lhe peço Pai E agradeço Por essa noite E por essa live Em nome de Jesus Amém Eu senti de fazer Essa oração Gente Eu ia Eu ia trazer Uma outra mensagem Mas na hora O Espírito Santo Me dirigiu A falar sobre Abacuque 3 Deus faz o que faz O Espírito Santo Sabe o que faz E é o Espírito Santo Que tem que dirigir A nossa vida As nossas palavras Dirigir tudo Que a gente for fazer Então Se Deus permitir Na quarta-feira Ou na quinta A gente ainda não está definido A gente vai voltar de novo Mas por enquanto Vamos deixar certo Toda segunda A gente está aqui reunido Com essa live de maquiagem Tá bom Por volta de nove da noite A gente vai estar ali Juntinho Fazendo essas makes Incríveis Pra gente poder aprender mais Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem de hoje Daqui a pouco Eu vou tirar fotinha Vou postar aqui No Facebook E também lá no Instagram Se você não me segue Lá no Instagram Me segue lá Que é Ingrid Underline Anselme Que é o meu Instagram Lá eu estou postando Muita coisa legal Estou postando Dando dicas de maquiagem Estou postando Heels Estou postando Muita coisa top Que vai ajudar vocês Também Tá bom Um beijo No coração de vocês Fiquem Todos com Deus E até a próxima live Beijão gente Tchauzinho 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 Tchauzinho